Olá, meu nome é Jordana, e estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Piracicaba, localizada no estado de São Paulo. Com uma história rica e vibrante, Piracicaba encanta moradores e visitantes com seus encantos e tradições. Fundada em 1767, a cidade de Piracicaba tem uma população estimada de mais de 400 mil habitantes, tornando-se um importante centro urbano no estado de São Paulo. Localizada a cerca de 160 quilômetros da capital, a cidade é facilmente acessível tanto por estrada quanto por transporte público, tornando-a um destino popular para os turistas explorarem. Piracicaba possui diversos pontos turísticos encantadores. Um dos destaques é o rio Piracicaba, que atravessa a cidade e proporciona um belo cenário para passeios de barco e caminhadas ao longo de suas margens. A cidade também é conhecida por suas charmosas pontes de ferro, como a Ponte Pêncio e a Ponte Estaiada. Essas pontes icônicas se tornaram símbolos da cidade e oferecem vistas deslumbrantes da região. Outro ponto turístico imperdível é o Engenho Central, um antigo complexo industrial que hoje abriga o Museu da Água e o Museu da Cana-de-Açúcar. Esses museus contam a história da cidade, desde seu passado como produtora de cana-de-açúcar até a importância da água para a região. Piracicaba também é conhecida pelo seu tradicional e animado carnaval de rua, que atrai milhares de foliões todos os anos. Com desfiles de blocos, músicas contagiantes e muita alegria, o carnaval de Piracicaba é uma festa que não pode ser perdida. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e que tenham conhecido um pouco mais sobre a encantadora cidade de Piracicaba. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, e até o próximo vídeo.